Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Muita coisa à minha volta vai ter que mudar São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Muita coisa à minha volta vai ter que mudar São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Deus amou o mundo Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus 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 em mim 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 Amém.